Um sentimento natural que acontece com razão É Deus que escolhe quem vai se dar bem A caminhada é igual, seguindo a mesma direção Pensando junto nós vamos além Lágrimas na vitória, sempre na derrota ou glória É luz na escuridão, somos um só coração Sempre vivo na memória, faz parte da minha história Nada vai nos separar A amizade é tudo, é se dar sem esperar Nada em troca dessa união É ter alguém pra contar Na indecisão, nunca se desesperar Sempre ali pra estender a mão Maior valor não há É feito imã A amizade é tudo, é se dar sem